Os Estados Unidos também enfrentam uma crise migratória. Mais de 8 mil pessoas cruzaram a fronteira com o México em apenas 24 horas. Mais de mil pessoas têm feito a travessia por dia, só na região de El Paso, no Texas. Na semana passada, mais de 5 mil imigrantes entraram nos Estados Unidos pela Califórnia. Essas pessoas são, na maioria, de países da América Central, que fogem da violência e fogem da pobreza em busca de novas oportunidades. Em uma tentativa de conter o fluxo, o governo de Joe Biden enviou 2.500 agentes da Guarda Nacional para a fronteira. O governo americano também informou que está analisando os casos e que vai aplicar medidas cabíveis, incluindo deportação para quem cruzou ilegalmente para o país.